Música A notícia da tragédia que inundou de lama o distrito de Bento Rodrigues em Mariana no último dia 5 chegou cedo a corporação do 4º Batalhão de Bombeiros Militar lotado na cidade. Cerca de 20 profissionais voluntariamente prestaram serviços de busca e salvamento das vítimas e animais. Nesta manhã a Prefeitura de Juiz de Fora e o Comando do Batalhão de Bombeiros Militar prestaram homenagem a tropa em nome da sociedade juizforana demonstrando reconhecimento aos oficiais e praças pelo ato de bravura. A solenidade contou com a participação da banda da Polícia Militar que entoou o hino nacional. Música O prefeito Bruno Siqueira e o tenente coronel comandante do 4º Batalhão Sérgio Ricardo Santos entregaram o certificado em agradecimento. Em seu discurso, Bruno elogiou a atuação da equipe e disse que se sente orgulhoso de terem em Juiz de Fora homens de tamanha coragem e encerrou, dizendo que a corporação é um exemplo para todos os mineiros. O prefeito de pronto quis fazer essa homenagem, a gente aceitou de muito bom grato e pra nós é uma realização profissional e pessoal muito grande mas antes de tudo é algo que a gente pôde experimentar em loco com os bombeiros ali atuando a maior catástrofe ambiental que tivemos no estado e os bombeiros de Juiz de Fora, do 4º Batalhão tivemos a oportunidade e o privilégio de ir até o local e atuar e foi uma tropa diferenciada, uma tropa especializada que foi pra lá e podemos então trazer esse legado pra Juiz de Fora e dizer que os filhos de Juiz de Fora puderam atuar lá em outra cidade. Música 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 Música